Fala pessoal da Autur, estamos aqui eu e o Ricardo Meyer com comparativo em família. Hoje a gente reuniu aqui o Renault Captur e o Renault Duster com o motor 1.6 SE e o câmbio automático CVT. Para descobrir aí qual é a melhor opção, qual versão vale a pena comprar. São dois carros com propósito um pouquinho diferente, um projeto mais antigo, outro bem mais recente. Vamos ver o que vale mais a pena. E agora, como é costume aqui nos nossos vídeos, a gente vai fazer uma análise externa aqui do design, dos dois modelos. Bom, que é gritante a diferença, né Ricardo? Comece por aí. Muito, muito. Olhando aqui de frente. A idade do projeto aí faz muita diferença, né César? Sim. O Duster é de quando? Olha, o Duster está falando de um carro aí de seis, vai fazer aí sete anos. Sim. E também a proposta, né Ricardo? A gente tem que falar, né? O Duster nasceu para ser um carro, um projeto, um carro barato, um carro mais robusto, voltado para esses mercados do leste europeu, Rússia, né? Sim. Então, já o Captur, além de ser um carro mais recente, já que ele é SUV, crossover europeu, né? Tem esse cuidado maior com as formas, né? Nasceu como o Renault, aqui nós estamos falando do Duster, é um carro que nasceu como Dacia e a Renault encampou em mercados aí em desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Sim, e hoje, né, é importante a gente destacar também que na Europa o Captur tem uma plataforma muito mais moderna, né, herdada, compartilhada aí com o Clio. Aqui o Captur usa a mesma base do Duster, né, para baratear o carro aqui no Brasil. É, a grosso modo, para explicar isso, você pensa o seguinte, a casca é diferente, mas o interior, aí o recheio desses dois carros são muito semelhantes, né? Sim. Parte mecânica, enfim, né? Vamos chegar perto aí? Vamos lá, partir aqui para o Duster. É, o Duster já tem uma restilização, né, César? É, a gente teve esse facelift, né, que você ganhou o novo farol, mostrar aqui um detalhe para vocês com esses elementos aqui cromados, né, a grade dianteira com essa barra aqui mais pronunciada, com o logotipo da marca e essa robustez a gente vê nesses detalhes, né, como esse protetor aqui do para-shock, então, né, o famoso skid plate, né, eu não sei o nome disso aí em português, então, sei lá, eu falo protetor de para-shock, mas... Então, a gente tem um carro aí, mas é uma outra proposta, né, vamos dizer assim, partindo agora aqui para o Captur, a gente tem também, né, você vê que está presente também esse elemento aqui da barra com plástico preto brilhante, emoldurando aí o logotipo, né, o logotipo aqui que é maior no Captur, mas você vê que pelo conjunto ótico, né, um carro mais moderno, linhas mais bonitas, né, você vê o capô aqui é mais esculpido, você tem, a gente está aqui mostrando para vocês a versão Intense 1.6 CVT, então você tem luz diurna, né, você tem uma moldura cromada aqui em volta do farol de neblina, você tem o cuidado, eu acho que assim, estético no Captur é muito maior, né, é muito mais presente. Eu queria mostrar uma coisinha, César, vou aparecer aqui, acho que é legal mostrar uma ideia aqui de concepção antiga e mais nova, lateral do Duster, você tem esses paradamas bem largos, né, inclusive isso aqui cria até uma falsa impressão que o carro é maior por dentro do que parece, tá, nós vamos ver isso lá dentro. Então aí você vê que já é uma ideia mais antiga, tem sim o capô alto, a frente alta que é característica de SUV, mas você vê, no Captur você tem esse efeito, a frente bem bojuda, mas como você falou, mais esculpido, uma coisa mais suave, com uma aerodinâmica melhor, né. O próprio paralama, né, Ricardo, que você destacou, estou mostrando aqui para o pessoal, enquadrando aqui, né, vou até colocar os dois aqui em perspectiva, né, você vê que é bem diferente, né, o Duster é engraçado, tem muita gente que brinca, que fala que ele é um tanque e tal, né, tem muita gente que gosta desse estilo aí, mais robusto, né. Agora, começando aqui a nossa análise aí da parte traseira, que traz muito aí do que a gente já viu na dianteira, no perfil dos dois carros, né, Ricardo. Sim, sim, dá para notar bem mesmo o formato retangular do Duster, já o Captur é um carro mais esguio, né, isso é bem claro até na traseira, né. É, bom, começando aqui com o Duster, né, vamos chegar aqui, não, eu só queria acrescentar um negócio esse da gente aproximar, né, você vê o para-choque, né, os dois também tem esse elemento aqui, né, essa moldura aqui bem parecida, né. Verdade, é verdade. Mas partindo aqui para o Duster, né, bom, a gente tem muitos elementos aí que a gente vai ver no Captur também, as marcas aí acabam, tem a sua linguagem de design que se é repetida dentro dos modelos da linha, né, a gente tem, por exemplo, o nome do carro aqui na régua da placa, né, isso é uma característica também com um logotipo aqui bem destacado. Tem as lanternas aqui, no caso do Duster, que seguem aí o visual do farol, foram novidades aí que surgiram aí no facelift de meio ciclo do carro, né. É uma traseira bem mais convencional, né, sem muito, tem esse prolongamento aqui na lanterna, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, né, para conversar aí com essa, com a caixa de roda mais alargada, mas é uma traseira até que convencional, a gente pode dizer assim, né. Ah, sim, sim, perto do Captur realmente já perdeu um pouquinho, né, de atualidade, né. Aqui a gente já vê, né, a lanterna invadindo o porta-malas, né, nós temos aí um spoiler diferente do Duster, nós temos ali o brake light que fica no próprio elemento, né, do spoiler, né, contrário do Duster. E também aqui mostrando a régua cromada aqui com o nome do carro, né, como eu comentei com vocês ali no caso do Duster. E você tem também a presença aqui, né, por exemplo, elementos cromados aqui, né, então o Captur é um carro, acho que assim, esteticamente, pelo menos na parte externa, né, a gente vai falar mais para frente do interior, é um carro bem caprichado. Sim, impecável, eu diria, é um design muito bonito. Esse holandês que assumiu o design da Renault é um, o cara é realmente muito bom, né. Agora, eu queria chamar uma atenção para uma outra coisa, César. Como é a mesma plataforma, você repara em algumas, algumas sacadinhas, né, que batem por ser o mesmo, o mesmo, a mesma base, um monte de coisa, o mesmo componente. Então, escapamento do lado esquerdo dos dois, você tem o tanque, o acesso é lateral na direita também, então, é muita coisa que você não parece, mas basicamente a mesma concepção, a mesma arquitetura, né. Bom, agora partindo aqui para a lateral do Duster, né, onde a gente vê, nota aí essas formas mais robustas, né, principalmente pelo paralama, né, como o Ricardo explicou, acho que o foco no design está aí, né, com isso que o pessoal, quando projetou o Duster aí, aí o projeto, com certeza, a gente pode falar que esse projeto tem mais de 10 anos, é a leitura que o pessoal fazia, né, a gente tem portas aí, maçanetas bem parecidas com a linha Logan, Sandero, até porque é a mesma família, né. Assim, é uma parte aí que barateia um pouquinho a produção, né. Vou mostrar as rodas aqui de liga leve. Era o 16, né, com perfil 55, é mais borrachuda do que a do Captur, né. É. Aqui a gente tem também esse elemento aqui na lateral, né, simula aí quase um... Estribo. Estribo, né. Verdade. Tem também aqui o rack, né. Você vê, isso é um ponto que eu acho que é legal, nós vamos ver no Captur. O Captur dispensa isso e ainda aparece um SUV. Aqui não, ele precisou desse recurso para dar um acabamento aí visual, né. É. E a caixa de roda aqui traseira, por fim, né, você vê que sobra um espaço grande aqui, né. Sim. Característica de SUV. E a altura elevada do solo, né, muito claro nesse carro, né. Espaço interno traseiro do Duster. Vamos ver. As portas são muito leves nesse carro, né. Que é pesado a tampa do porta-malas. Aqui, realmente é uma coisa bem, bem levinha. Esse carro, começa por isso. A gente tem a impressão de que você está num SUV médio, né. Não é SUV médio pelo porte dele. Porque dimensões externas, realmente ele equivale a alguns carros maiores de outra categoria. Mas o aproveitamento interno não é tão bom. Aqui, na frente, no cockpit mesmo, né. Então, assim, você tem um bom espaço para a perna. Ele é largo, mas assim, o HR-V é maior que ele, para vocês terem ideia. A altura também do ocupante aqui traseiro, você tem um espaço razoável. Não chega a ser o maior da categoria. Então, para um carro que tem tanta, uma dimensão tão grande, é curioso você ver que internamente ele não é tudo isso. Ele se equivale mesmo a um compacto. Você viaja um pouquinho caído aqui. Não é uma posição tão vertical, né. Mas é um bom espaço interno, tá. Não vou reclamar disso. As janelas têm uma linha de cintura um pouquinho mais baixa também. Então, uma boa visibilidade. Há algumas adaptações aqui, né, como essa caixa aqui para comportar o acionador do vidro elétrico, que é um toque em todas as portas nesse carro. Então, são coisas aí que o carro acabou ganhando com o tempo, né. O túnel central não chega a ser muito alto também. Facilita um pouquinho uma segunda pessoa aqui, uma terceira pessoa, na verdade. Tem uma tomadinha aqui de 12 volts e um porta-copos, né. Essa versão está com um banco de couro, que é opcional. E o teto aqui é escuro, né. A forração é escura. Eu não acho uma solução muito legal, não. Acho que deixa um pouquinho mais caustrofóbico aqui. Mas, no geral, o carro agrada. É um carro espaçoso ainda assim, né. Ainda agora para o Captur, ou Captur, né, como o pessoal da Renault aí gosta de chamar. A gente já nota aqui um perfil bem mais sofisticado, né. A gente está aqui com a versão intenso, topo de linha, nessa cor laranja aqui, bem chamativa, né. E eu queria só começar ressaltando aqui a pintura biton, né. A gente tem aqui o teto preto, contrastando com a carroceria laranja. Isso é um opcional que caiu bem aí no gosto. Segundo o pessoal da Renault, os clientes estão procurando bastante esse conjunto aí para pintura, né. E mostrando aqui para vocês, por exemplo, esse elemento aqui na lateral, cromado, né. Muito bonito, muito bem pensado. A gente tem aqui roda de liga leve aro 17, aqui na versão intense. Com esse acabamento com o interior preto e a parte, a face aqui da roda meio escovada, né. Um momento bem interessante. O que você achou, Ricardo? Eu acho assim, é outra pegada, né. O carro, ele só simula essa aparência de off-road, mas assim, é um carro muito urbano. Você vê que é muito mais refinado, né. Dispensa o que você falou, não tem estribo, não tem rack de teto nesse caso. E fica um conjunto bonito, né. Então, você vê que é um carro só que se inspira em off-road, mas não é, não. É um carro urbano desde o nascimento. E um ponto aí importante, que a Renault sempre destaca aqui no caso do Captur, é a posição de dirigir mais elevada que ele oferece. Ele é um carro que, naturalmente, já tem uma altura em relação ao solo aqui, bem generosa. É um pouco maior que a média dos SUVs compactos. Ele quase chega aí nos 22 centímetros. E com isso, você tem uma posição de dirigir mais elevada, que é o que muita gente busca nos SUVs, né. Agora, veja um detalhe, César, a caixa de roda nesse carro já não é tão elevada quanto no Duster, né. Eles conseguiram resolver de uma maneira mais elegante. E é um carro, como você falou, a altura do solo é bem grande. A roda é aro 17, ao contrário do 16 do Duster. E nem assim perdeu esse ar de robustez ou de modelo aventureiro, né. Tendo aí a sofisticação, né, que nem você pontuou, né. As maçanetas, né, são mais bem acabadas, é uma solução mais prática. Essa alavanca é bem mais prática de mexer, né, de acionar. O acesso também é muito bom. Você vê que o espaço para a perna aqui está um pouquinho maior. Lógico, pode ser uma impressão, porque internamente eles não são muito diferentes. Há uma certa, uma pequena diferença, na verdade, entre os carros. Na parte da frente o capter é um pouquinho menor, um pouquinho menos largo do que o Duster. Mas aqui atrás ele ganha, tá. Também não é nada assim muito gritante. Você vê que aí tem coisas que diferem do Duster. O Duster disfarça um pouquinho mais aqui esse elemento aqui da porta que vai com mais plástico. Aqui a gente tem uma parte acolchoada, mas de resto é plástico puro. Aqui já o acionador do vidro elétrico está embutido mesmo na porta. Já é um projeto um pouquinho mais novo. Olha a altura aqui da linha de cintura. Você fica realmente escondidinho no carro, né. Espaço interno, novamente, é bom. Para a cabeça aqui é melhor do que o Duster. E só que assim, olha que coisa curiosa. Nós não temos tomada aqui de 12 volts. Tem um porta-objetos aqui mais simples, né. Então o interior é um pouquinho mais claro aqui por conta do teto aqui do forro cinza, né. Dá uma impressão um pouquinho melhor de acabamento. Mas assim, a posição do ocupante é parecida. Você está um pouquinho mais inclinado. É um pouquinho mais confortável, vamos dizer assim. No geral, eles são um pouquinho parecidos nesse ponto, né. Mas a sensação de melhor acabamento aqui dentro recai aí pelo capto, né. Gente, agora vamos conhecer aqui o espaço interno do porta-malas dos dois carros, né. No caso do Duster, o acionamento é aqui, no botão aqui da fechadura, né. E aqui a gente tem 475 litros de capacidade. Então aqui é onde a plataforma, a grande plataforma do Duster faz diferença. Lá dentro a gente vai ver que não é tanta coisa assim. Aqui não, aqui é muito grande, né. Quase 500 litros é um espaço generoso. E aí só tem um pequeno detalhe. Levantou aqui o tapete, a gente já vê a lataria. Por quê? Porque esse carro tem o step colocado por fora. É aquele recurso que você precisa soltar aqui dentro o step para descer esse suporte dele e tirar o pneu. Então assim, é um recurso não tão prático hoje em dia. Ainda mais com questão de assalto, de roubo, né. Enfim, não é a melhor coisa que a gente pode ver num carro, né. Vamos aqui para o Captur. Aqui, ao contrário, é elétrico, né. Solução um pouquinho mais caprichada, né. Temos aqui o botãozinho elétrico, né. Dá para ver a câmera aqui também de ré, que o Duster também tem. Ele é profundo, mas é um pouquinho menor. 437 litros, tá. Mas ainda assim é um ótimo volume. A gente nota que, por exemplo, as paredes aqui do porta-malas são todas niveladinhas. Você não tem aquela coisa do ressalto da caixa de roda, né. Lá dá para ver também o ancoramento aqui do Isofix, né. Das cadeirinhas de criança. Mais uma vez, se levantar aqui, é que está difícil, mas se você tira a tampa, uma certa dificuldade. O que nós vemos? Lataria também. Mesma coisa, né. Nesse caso, a Renault não quis trazer para dentro o estepe, né. De novo, aquilo que a gente falou. Mesma plataforma, mesmas soluções. Tudo isso barateia um pouco aí a produção do carro. Chegamos aqui na parte interna do Captur. Bom, até mostrar aqui, né, conveniência aqui, pode andar com a chave no bolso, chave cartão. A gente tem, tanto para abertura aqui do carro, fechamento. O sistema bem interessante aqui do Captur, eu acho legal destacar, que eles chamam de walk away, né. Então, você saiu, aqui está com a chave cartão no seu bolso, se atingiu determinada distância do carro, ele fecha automaticamente. Tem muitos carros mesmo com chave presencial que não realizam a sua operação. Então, é interessante. Você tem aqui, partida por botão, também, né. Acionou aqui. Equipamentos herdados do Megane? Eu lembro do Megane isso. É, é, na chave. Você pode colocar a chave aqui no slot, né. Fica a seu critério. A gente tem, lembrando que a gente está aqui na versão intensa, a gente tem ar-condicionado automático digital. Deixa eu só reduzir aqui a ventilação para não atrapalhar aqui na nossa gravação. É, temos aqui a central multimídia, igual, presente no, no Duster. Baixar aqui o som. A gente tem navegador integrado, tem câmera de ré. Mostrar aqui para vocês. Uma câmera de ré muito boa, por sinal, com uma boa resolução, também. É, só que já é uma central defasada, né, Ricardo? Você também estava ali com o Duster, acho que você chegou nessa mesma conclusão. Falta aqui o suporte ao Apple CarPlay, ao Android Auto, sistemas aí de espelhamento. Certamente a Renault vai atualizar muito em breve essa central multimídia, porque assim, do jeito que está, não dá, né. É, uma falta aí, realmente, eu gostei dela desde o começo, acho ela muito rápida na... Prática de usar. Sim, muito fácil com essas cores, né, ó. Sim. A home, aqui tem esse lance de condução mais ecológica. Mas, realmente, você procura, fala, bom, deve ter um jeito de conectar com o CarPlay, com o Android Auto e não, né. É, porque hoje, né, virou praticamente uma coisa obrigatória aí, né, você ter essa facilidade de conectividade. Até porque muita gente prefere usar o Waze, usar o Google Maps, do que o navegador aí integrado, né. Bom, continuando aqui, a gente tem até esse porta-objetos aqui na parte superior aqui do painel. É um recurso até interessante aqui, se você quiser deixar uma coisa mais camuflada aqui. É, tem problemas de ergonomia, parece uma coisa que herdou aí do Duster. Por exemplo, o modo econômico aqui de condução, você aciona por essa tecla. Aqui você tem os ajustes do regulador e do limitador de velocidade. O limitador de velocidade, que é uma função bem interessante aqui da gama Renault. Por exemplo, para quem mora na cidade de São Paulo, tem essa questão do limite em várias vias de 50 km por hora. Então, você consegue programar essa velocidade e o carro não passa dos 50 km por hora. É um recurso interessante. Só que, só mostrando aqui para vocês, se você está com o freio de mão aqui e não está acionado, olha como fica ruim o acesso, né, para esses comandos. Então, é uma coisa que, pô, se você tem tanto espaço para colocar isso, né, por que colocar aqui, né? A gente aqui na versão Intense ainda tem acendimento automático dos faróis, tem sensor de chuva, tem um painel aqui, o velocímetro é digital. A gente tem até que no momento, como a gente está com o carro parado, não dá para mostrar, mas ele tem um econômetro que fica nessa parte inferior do painel de instrumentos. Ele fica verde quando você está em uma condução econômica. vai ficando em cores mais quentes, então, laranja, vermelho, se você está realizando uma aceleração mais agressiva, né? Olha, eu não sei, vou passar a bola aqui para o Ricardo depois, mas assim, eu acho que o interior do Captur poderia ser muito melhor. Eu, na minha opinião, isso porque a gente está com a versão, teoricamente, que é topo de linha, né, em termos de acabamento, que é Intense, mas eu acho que são plásticos muito duros, né, vamos dizer assim, tanto no aspecto visual quanto tátil. Tudo bem, você tem aqui revestimento de couro, mas, eu não sei, eu acho que falta mais sofisticação aqui para a cabine, sabe? Não é um carro que, eu acho que ele não, a parte interna não conversa com a parte externa, né? Eu concordo, concordo e aí tem aquela coisa, né, como ele tem um desenho um pouco mais sofisticado, esse console central, por exemplo, nesse formato aqui meio ressaltado, o cluster, né, tudo mais moderninho, as saídas dos difusores aqui também, então, ele aparenta um design mais moderno, de fato, só que isso parece que serve para disfarçar que os painéis aqui não precisam de um revestimento, né? Fica uma coisa muito simples, você vê, todos os painéis aqui têm a mesma textura, isso é uma coisa que montadora, que é esperta, mexe, pode ser plástico, a gente sabe que ninguém vai inventar aqui a roda, mas aí você muda um pouquinho a textura, já dá outra aparência, né? Então, realmente você espera mais, né, de um carro que por fora parece bem refinado, enfim, né? Não, e acho que assim também, né, por dois motivos aí, em especial, a Renault sempre gostaria de posicionar o Captur como um carro mais sofisticado, foca muito nessa questão do design, de fato, ele entrega isso na parte externa, você ter um carro com muitos elementos aí caprichados, mas aqui na parte interna, acho que faltou refinamento, acho que é a palavra, né? É, olha, contrasta com o banco, né, o banco de couro nesse caso, você vê, tem apoio de braço, dá a impressão de que realmente o carro é de um jeito aqui e de outro aí nos painéis, né? É um banco bem confortável também, acho legal destacar, eu fiquei um bom tempo aqui com o carro, deu para avaliar bem essa questão, mas por exemplo, aqui na alavanca de câmbio, né? Pô, você não tem sequer iluminação aqui, né? É, só tem a marcação, né? Não tem nada, então tudo bem, você tem aqui no cluster a indicação, como é obrigatório, mas eu acho que são pequenos detalhes que acabam tirando um pouco do encanto aí com o carro, né? É, eu vou te dizer que a sensação aqui na frente é mais apertada, bem mais apertada que o Duster, viu? A gente ia comentar também aqui do espaço interno, como eu falei, a largura dele é um pouco menor que a do Duster, mas talvez por todos esses elementos, o teto um pouquinho mais caído, eu acho que assim, você fica um pouquinho mais fechado, né? O tamanho dele por fora de novo não se repete aqui dentro, né? A sensação de que você está em um carro grande, né? Muito bem Bom, todo o Duster, né? Duster Esse velho guerreiro, né? É, carro que... Primeiro carro que brigou com o Ecosport e chegou até a vender mais numa época, né? É É, aqui a gente vê mais assim, digamos assim, soluções antigas que são literalmente recicladas, né? Por exemplo, esse console central com esse piano black, né? Que foi feita essa adaptação para dar um ar um pouquinho mais moderno, mas a grosso modo, o Duster é aquele primeiro, a primeira geração do Sandero, né? Ele não... do Logan, do Sandero Eu lembro muito por causa disso, né? Os comandos aqui do ar-condicionado, essa coisa de estar para baixo, escondido, né? Uma coisa pouco prática, né? Essas caixas, como eu falei outra hora, essa adaptação foi feita também na primeira geração do Sandero e do Logan, né? É, eu acho que a gente tem que destacar isso, né, Ricardo? Do que o Duster foi muito adaptado, né? Um carro que assim, quando ele foi lançado tinha muitos problemas de ergonomia, assim como no Logan e no Sandero Muita gente criticando e a Renault mexendo, mexendo, mexendo No fim, por exemplo, né? Olha onde está os controles aqui do regulador e do controlador Está em uma posição muito melhor do que no camurro, por exemplo, né? É, o botão eco é aqui um pouquinho na frente, pelo menos você enxerga ele Você enxerga, você não precisa desviar a mão, você, né? Verdade, verdade Mas olha a trava do vidro elétrico, né? Do traseiro, está lá no fundo também É, não tem E o posicionamento aqui da central multimídia, né? Você vê no Logan, no Sandero inicial, mas ficava muito para baixo Assim como... Aqui no Sandero, no Duster, você acabou até que, assim, a Renault, acho que de tanto mexer, né? Pelo menos conseguiu melhorar um pouquinho as coisas Mas isso aqui já é também um sinal de tempo Você botar a central no meio do caminho aqui, a meia altura Não é coisa de projeto novo Projeto novo você joga para cima Os difusores ficam no meio No fim, você vê que é adaptação Só lembrar de outro detalhe também Aqui a gente tem o alerta de cinto de segurança Que fica aqui no meio No Capture é aqui atrás Aqui em cima, perdão Quer dizer, são coisas curiosas, assim É que no Duster também, de certa forma Você acaba, como posso dizer, você acaba sendo até um pouco mais condescendente Porque você não espera encontrar um acabamento muito bom Então você acaba nem, como posso dizer, cobrando muito do carro É verdade É assim, mas ele... Aquilo, como eu falei A sensação de espaço é maior Talvez porque também ele tem aqui a linha de cintura um pouquinho mais baixa Então você tem uma posição que se enxerga mais Detalhe, você enxerga o capô aqui nesse carro O carro quadradão O painel é simples, não tem nada de mais Sim, sim Tem ali o... Lembro, acho que do Fluency Acho que chegou a ser assim Eu não sei se eu estou enganado Mas tem esse computadorzinho de borda aqui do lado direito Aí já entrega ali o consumo que nós estamos fazendo Mas você vê a tela, né? Tudo pequeno É tudo, né? Tudo meio DOS que eu falo às vezes É, é Então assim, aqui no caso do volante A gente tem elemento de couro com plástico, né? Mas ele não mata nesse ponto Que pega essas coisas, por exemplo Parafuso aparecendo Aí você tem aqui, por exemplo Algumas caixinhas aqui Umas tampinhas Que você não entende direito por que estão aqui Sei lá Tem coisas que você realmente Vê que o projeto nasceu Com menos ambição do que hoje ele tem De ser um SUV, enfim No caso aqui a chave é normal, né? Não tem aquela sofisticação do captor Mas outras coisas são iguais, né César? Aqui o acionamento do controle de cruzeiro O acionamento do rádio aqui atrás também Essa alavanca super manjada também É Mas ele faz assim Tirando o caso que a gente falou, né? A central mesmo O mesmo problema de não ter Conexão com o CarPlay Mas assim, outra coisa, né? Você vê, o carro não nasceu Com entrada Bluetooth Poderia ser lá embaixo Não, ela fica aqui USB, né? É, USB, perdão Fica aqui em cima Então fica cabo passando, né? Coisinhas aí que Que peca um pouquinho Mas no geral E você vê, né? É complicado Um carro moderno Só para concluir Um carro moderno como o Captur Você tem a mesma central Que o Duster Central Que já está Como você bem diz, né? Muito manjada, né? Já, já Não precisa de uma evolução Sem dúvida Bom, agora aqui Ao volante do Duster Motor, lembrando Que a gente está Tanto com o Duster Quanto com o Captur Com o motor 1.6 SE E o câmbio automático CVT De seis marchas É Só contextualizar, né? Ricardo, pessoal Esse motor entrega Até 120 cavalos Com etanol A gente está falando Um pouquinho mais De 16 quilos de torque É Essa transmissão CVT Também tem a opção De trocas Sequenciais Ela cria aí Seis marchas virtuais, né? Bom, o que você achou, Ricardo? Então, eu achei assim Que esse câmbio Caiu como uma luva Para Para o motor, né? Inclusive, é bom lembrar Que o Kicks, né? Da Nissan Também trabalha Com essa dupla, né? Esse conjunto Chearia bem no Kicks Trouxeram para o Duster Para o Captur E eu gostei Nesse ponto Mas Honestamente Esse motor Por mais que ele tenha melhorado Ele é gastão Pelo menos Com o Duster Foi difícil Sair dos 6 km Com litro De etanol Mas assim Melhor do que aquele câmbio De 4 marchas Do 2.0 Sem dúvida É um câmbio Já muito antigo Então, esse aqui Trabalha bem Nesse sentido Mas não tem jeito Esse motor Não aguenta esse carro É muito peso Você Tem consumo alto Não tem torque disponível Quando você precisa Tem essa tecla Eco Que supostamente Você Vê que a rotação Do motor Baixa Quando você aciona Ele fica ali Em tese Mais econômico Mas aí Se ele já estava fraco Aí ele fica mais ainda Manco É impressionante Isso O conjunto É bom Mas é bom Em um carro Um pouco mais leve Eu estou falando De um carro Com mais de 1.200 kg Isso aí O Kicks Nesse caso Se dá melhor A gente No Kicks Tem um carro mais leve Você vê Que esse conjunto Foi feito para o Kicks Foi concebido Para o Kicks E aí Acho que a Renault Parceira de Aliança Tentou aproveitar também Para a sua dupla Mas como o Ricardo Falou Esse conjunto É perfeito para o Kicks É bom para o Marge É bom para o Versa Mas para um carro Mais pesado Está na hora Já da Renault Acho que investindo Uma gama mais Partir para o downsizing Mesmo A gente já sabe Por algumas fontes Que está nos planos A nacionalização Do motor 1.3 turbo Esse motor sim Que a gente vai cair Muito bem Tanto para o Duster Quanto para o Captor Sobre essa indirigibilidade Só que eu vou fazer Um comentário Apesar de ser Uma plataforma mais antiga Um carro um pouquinho mais Tosco Vamos dizer assim Para dirigir Um carro mais Simples Ele está bem ajeitadinho Acho que pela idade Já do projeto Já de linha de produção Você vê que o carro Ele tem uma dirigibilidade boa A direção eletro-hidráulica É uma direção Que não é super leve Como uma elétrica De alguns carros Como o próprio Kicks Ela responde bem Ali Tem uma certa Facilidade de manobra A opção manual Também ajuda Em algumas situações Esse câmbio Acho que você está precisando Às vezes De ficar com o motor Um pouquinho mais cheio Também isso ajuda Porque é um câmbio CVT A gente sabe que Fica meio complicado De estar com o carro Mais na mão Mas assim Complica isso Porque você não tem Nem a economia Por ser um motor menor De menor cilindrada E nem o desempenho Que você esperaria De um motor um pouco maior Complicado nesse ponto É isso aí Agora vamos ver No Captur Agora vem a vez De andar um pouquinho Aqui no Captur Depois de ficar Um tempão com o Duster Sentir ele um pouquinho Mais duro Que o Duster Parece um pouco mais firme Eu também achei Suspensão Eu acho que é uma combinação Das duas coisas A suspensão Que é mais firme E essa roda 17 Também Pode ser É verdade Mas ele é mais firme mesmo É mais duro mesmo É assim Eu diria que A posição dirigida Ele é mais natural Do que o Duster O Duster Não sei Parece que a gente Se encaixa mais na marra Aqui você está Na posição mais correta A posição Altura de volante Tudo E só tem altura Só altura Não tem profundidade Só o dela É só altura Ricardo Aí você me pegou Seria até Ver aqui É só altura Só igual o Duster É aquela coisa Da plataforma É a mesma plataforma O pessoal não tem muito Mistério E aí Consumo Como é que foi Olha Consumo Ricardo Eu estava fazendo Na faixa de 7 km por litro Aí com o etanol Também Achei Gastão Assim Achei Não achei muito bom O consumo não Compartilho da sua sensação Aí com o Duster Também É Eu acho que hoje Você Tem uma demanda Por carros mais eficientes Mesmo Acho que Putz É duro você aceitar Um consumo desse Mesmo com o etanol É Aquilo está um negócio Que a gente estava falando A bordo Aí do Duster Né Esse conjunto É feito Para um carro Mais leve Que o Kicks Não tem muito jeito Eu acho que o Captur Sofre ainda mais Em termos de desempenho Em relação ao Duster Com esse conjunto Aqui Você pega a subida Com esse carro Ele sofre muito Sabe Você pega uma subida Muito inclinada É Você pelo menos Tem a opção Da troca Sequencial Do CVT Mas mesmo assim É um carro Que você tem que Dependendo da subida Se você está muito carregado Você tem que Acelerar mesmo Assim Para ter uma boa resposta Não Assim É nítido Assim Pelo menos na economia Ele Não sei se a aerodinâmica Que ajuda nesse ponto Porque deve ser O CX desse carro Deve ser bem mais baixo Que o do Duster Mas Isso não salva em desempenho Estou tentando achonar o Eco Aqui Mas Agora consegui Você viu como é ruim A posição Realmente Não é fácil Você não tem visão Nem sabe onde ela está É Tem que ser no tato Ali É assim É um carro que Te atrai mais Assim Sentir assim Que você Você sente mais dono Do carro Ali É um carro Parece que agrada mais Mas Aquilo que você comentou No vídeo O acabamento Quando você começa a reparar Deixa a desejar E Você Na hora de acelerar Aqui Pediu um pouquinho De desempenho O carro Não entrega Nessa versão Então A Renault realmente Precisava de um motor Meio termo Para abandonar Aquele 2.0 Que já é meio Que antigo também Mas Algum Propulsor Que realmente É conta desses carros Porque eles são Essa plataforma Não é leve Não é diferente Do Kicks É então E você Não sei Talvez uma função Esporte Pelo menos Para o câmbio Talvez Ajudasse Mas É um pouquinho Um pouquinho complicado Isso É Mas assim Eu sinto que Esse carro aqui É uma solução Um pouco mais cidade O Duster Dá para você Se arriscar um pouco Por lugares mais Inóspitos Um pouquinho Não que ele tenha Essa condição Nessa versão Mas Mas é um carro Que parece que Topa mais Mais situações Aí Topa qualquer parada Muito bem Hora da conclusão Aqui Dois carros da Renault Dois SUVs Né César Dois compactos Poucas marcas Tem dois SUVs compactos Na linha A Renault tem Então assim Como eles tem Uma base parecida Muita coisa em comum Acho que é uma decisão Mais complicada Para o consumidor Nesse caso César Eu achei assim Como a diferença De preço Vai de 5 A 10 Até um pouquinho Mais Dependendo das versões Que você escolhe Eu acredito Que o Captur Com motor 1.6 E câmbio O CVT É uma escolha Mais adequada Por que? Consome um pouco Menos do que o Duster É um carro mais atual Acho que isso pesa também O Duster deve mudar Aí no ano que vem Mais tardar em 2020 Então é um carro Que já está chegando No final da vida útil dele Os equipamentos São mais ou menos Semelhantes Óbvio Que o Captur Você vai pagar Um pouco mais caro Por isso Mas por outro lado São dois carros Que já vem com Controle de estabilidade E tração Que é muito bom Sim É importantíssimo Ter uma faixa Que a gente está falando Em março de 2018 Entre 75 e 90 Dependendo da versão Sim Então assim Eu ficaria com ele Não sei você Não eu A gente estava debatendo Aqui o Ricardo Também eu concordo De certa forma Eu acho A gente estava discutindo Aqui antes de começar A gravação Que a diferença Ainda é um pouco Alta demais A gente está falando Por exemplo Se você pegar As duas versões Básicas Com câmbio automático CVT dos dois É uma diferença De 5 mil reais Eu acho uma diferença Muito grande Para o que o Captur Oferece De diferenciais Na questão do design E tal Mas de certa forma Como o Ricardo Bem pontuou É um carro mais moderno O Duster já sente muito A questão do projeto Eu acho que eu faria Até uma ressalva Que eu acho que assim Hoje em dia Por incrível que pareça Por mais que a gente Por mais que a gente tenha Apontado falhas Eu acho que esse conjunto Mecânico Motor 1.6 E câmbio CVT É o melhor Tanto na linha Duster Quanto na linha Captur Principalmente para quem Quer um automático Porque o motor 2.0 Com câmbio automático De quatro marchas Deixa muito a desejar Em termos de consumo Também o desempenho Não é melhor Não é muito melhor Porque o câmbio Acaba matando Entre aspas Todo esse desempenho Que o motor Poderia oferecer Então eu concordo Com o Ricardo também Eu acho que o Captur É um carro que acaba Entregando mais Apesar de você ter que gastar Eu acho que na minha opinião Muito mais Pelo que ele vai te oferecer Mas só para concluir Eu acho que é importante A gente destacar O mercado de PCD Aí quem vai realizar A compra direta No caso as pessoas Com deficiência O Renault Duster Ele tem uma opção Muito interessante Para esse público O carro com a isenção Já dos impostos Ele custa Na faixa de 45 mil reais Então aí sim Acho que é um valor Muito convidativo Preço de carro De hatch compacto Preço de hatch compacto Aí 1.0 Exato Tem muita coisa Você leva um SUV Com motor 0.6 Câmbio CVT Mesmo na versão PCD O Duster ainda tem Controle de tração Controle de estabilidade O que é muito bom Então ele se torna Uma compra bem interessante Para esse segmento Legal É isso Então acho que é isso Pessoal Então assim Se for para o público Em geral Vai de captura Para o público PCD Talvez o Duster Seja uma boa opção Isso aí Valeu pessoal Obrigado por acompanharem Aqui o nosso vídeo Convido vocês também A acompanhar os demais Aqui do canal E a gente se vê no próximo Um abraço Até mais Tchau Tchau